...atividade de segurança em município de Cova-Lima. Comando PNTL município de Cova-Lima alerta na bela espalha a informação na bela espalha a instituição e a mídia social considera crime. Comandante Polícia Nacional Timor-Leste município de Cova-Lima, Superintendente Antônio de Sá, a tua informação, relaciona o vídeo-bado na bela espalha a mídia social, o se é uma irresponsabilidade com a nova causa do agressão físico, nebe comete o se membro penitílio inicial a EMI, a loa soro, minha família e a suco, o que é exposto administrativo com o Cátara foi na Laisne. Então, lei prevemos quando vai criminalizar a defamação. Comandante PNTL município de Cova-Lima alerta para o público, e caso o Ruma nebe comete o uso de peso ao PNTL, tem que ato queixa maia comando, jodindo nebele processo a atuir lei no most regulamento disciplinar PNTL, tem que atingir lei no most regulamento disciplinar PNTL, e caso o Ruma nebe comete o uso de peso ao PNTL, e da esperança para a mídia social, e da independência, a tomei que está falado pela informação. Além de ne, superintendente Antônio de São Russo, da comunidade de Sira, atuevita-an, ou despalha a informação e a mídia social, tamane, bele amono e mazem indivíduo Ruma, no most instituição-estado, bele considerane essa acto crime, tamane fama pessoal ou instituição-estado, ca sociedade Ruma, o Ciclova-Lima, Carlito dos Reis, ba, RTL.